E essa é a primeira operação de guerra da Via Mara, agora você tá querendo comprar um carro usado? Olha a quantidade que tem aqui pra você, a Sandrinha e o Fábio não deixaram pra depois não, viu gente? Quer comprar carro usado tem que ser agora, e olha aqui, todas as marcas do carro, mais de 200? E essa promoção vai valer pra todos os carros, Sandrinha? Usado, todos os carros usados, 0,99. Olha como é que você vai pagar, com taxa de juros de 0,99, é bom, não é? Isso mesmo, igual a taxa de 0 km da GM. Agora aqui, olha, você comprou qualquer carro usado, mesmo sendo nessa taxa, vai ganhar o MicroSystem? Vai ganhar, todos os nossos clientes usados à vista, financiados, como quiser pagar, vai ganhar o MicroSystem. É só comprar um carro usado e você vai ganhar o MicroSystem. Agora, não tem dinheiro nenhum pra dar de entrada? Tudo bem, a Sandra vai dar a entrada pra você, ou então o Fábio também paga, né Fábio? Eu também pago, se comprar dois, leva dois reais. Qualquer vendedor aqui da loja vai pagar a entrada pra você, um realzinho de entrada, e aí é facilidade pra você comprar o seu carro usado. Ou então você faz o seguinte, tem um plano amigo que é assim, ó, 10% de entrada, vai pagar só em dezembro de 99, com o seu décimo terceiro, pode ser. Pode usar o décimo terceiro, tá? E mais 36 parcelas fixas. Agora, qual é o carro que você vai comprar? Você que vai vir até aqui vai escolher. Pode ser essa picape, por exemplo, olha, essa S10, ela é 98, tá 9 essa picape, viu? Tá linda de morrer. Essa é motor 2.2, né? Isso, é picape 2.2, cabine estendida completa, tá? Sai por 23.500 reais à vista, também entra na taxa de 0,99. Olha que beleza, gente. Com um real também. Com um real de entrada, hein? Entra na taxa de 0,99. Aqui qualquer carro usado é 0,99 ao mês. Aqui, esse carro aqui é um Fiat, um Uno. É um Uno Mille IE, ano 96, por 7.900 reais à vista, ou na taxa de 0,99, ou, Sandrinha? Ou tem o Tempra. Tem o Tempra também. Tem o Tempra, 16 válvulas, 9,6, 15,500. 15,500. Também posso pagar com um realzinho de entrada? Pode, pode, pode. Entra no plano amigo também? Também, entra no plano amigo. Com 10% de entrada, só no dezembro de 99, olha que beleza, mais 36 fixas, uso o décimo terceiro também. É o plano que você queria, ó, 0,99. Só tem aqui na Viamar. É exclusividade? Só Viamar. Olha, gente. É a primeira promoção de guerra Viamar. Então você tem que aproveitar. O que tem que fazer, quem quer comprar um carro usado agora? Só vir pra Viamar. Correr pra cá, tá? A Nhaia Melo 4001, Avenida Nhaia Melo 4001, telefone qual é? 6100, 6100. 6100? 6100. É a primeira operação de guerra da Viamar e você não pode perder de jeito nenhum. Não vamos a trégua até você comprar o seu usado aqui. Então dê uma passadinha que você vai adorar. Vem. Vem.